Você sabe de quem é o rosto nas cédulas do real? De acordo com o Banco Central e para a surpresa de muitos, a pessoa da cédula é uma mulher. A moça se trata de uma esfinge simbólica, uma figura que representa a república, e foi inspirada na pintura Liberdade Guiando o Povo, do francês Eugène Delacroix. De acordo com alguns historiadores, esse rosto está ligado à maçonaria, pois essa mulher também é conhecida como Marianne, um dos símbolos mais representativos da maçonaria. Os maçons foram fortes apoiadores da Revolução Francesa e, como simbolismo da causa, escolheram uma mulher. Seu nome é uma junção entre dois nomes femininos mais populares da França naquele período, Mary e Anne. Marianne é também a inspiração da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. A estátua foi um presente dos franceses aos americanos, em uma comemoração dos 100 anos da independência do país. E aí, vocês sabiam disso? Vou ficando por aqui e até a próxima Curiosidade. E aí, vocês sabiam? Obrigado.